E aí, seus filhos... Beleza? Antes de mais nada... Bem-vindos ao Quarto Bimestre Quarto Bimestre é o fenômeno que nos proporciona a síndrome da bipolaridade espontânea Se você não entendeu, calma O Quarto Bimestre tem o poder de nos tornar pessoas simpáticas e amorosas de uma hora pra outra Enfim... Eu trouxe uma maçã pra você Ah não, obrigado, eu não gosto muito de maçã Você tá tão bonita hoje De que tipo de flores você gosta? Você é linda, mas que demais Você é linda sim Que bonito Vamos continuar a aula, né? Você reparou que eu não tenho mais mexido no meu celular na aula? Qual o seu tipo de chocolate preferido? Tava pensando em trazer amanhã Não, fica tranquilo, não precisa não Olha professor, eu já não sei mais o que fazer Você vai comer meu cu? E tá, isso nunca funciona Não que eu tenha tentado E tem situações que nos deixam... E tem situações que nos deixam completamente surpresos Porque a gente nunca imaginaria que a gente estaria nelas Xiu Aquela boa que a pessoa tá me dando aula ali, mano Tu fala de respeito Ô, você não tá interessado em algoritmo, você sai da sala Fica atrapalhando quem quer estudar Essa porra é um... Sei lá o nome disso, aquela porra é um... Xusqueiro Xin... Xinzeiro Como que é o nome? Maçarico Essa porra aqui é um maçarico, né mano? E cada momento que estamos no quarto de mestre Seja até no final de semana A gente passa por uma série de provações Que infelizmente A gente tem que passar por elas Se a gente quiser realmente passar adiante Não levanta não, hein? Eu sou macio Deita aqui de novo Deita Deita aqui vai Eu sou bem macio Vem, deita Eu tenho que ir pra escola Eu tenho que estudar Ir pra escola o que? Enquanto a sua cabeça aqui a gente dorme a tarde inteira, cara Eu sei Vem em mim, vem Eu sei Eu e você e a cama A gente só relaxa Isso Olha que delícia que tá Não, não, não Eu tenho que estudar Vem cá, cara, vem Não me deixa Ei, João Vem mexer em mim, vem Aqui no mal Não, cara Eu preciso estudar, velho Jogos online No Facebook Não Não Vamos ver o Netflix Uma série bem bacana Tem episódio novo Cara, não Eu não posso Eu não posso Opa, peraí, peraí Que a gente tem Uma informação importante aqui, hein? Opa Nosso repórter de campo está Na frente de algum lugar Saiu, caralho Olá, Jeff Você está nos escutando? Você está nos escutando? Bom dia, Jeff Bom dia, Jeff Bom dia, Jeff Bom dia, Jeff Consegue nos escutar? É Jeff, você está ouvindo? Então sim Eu sou o repórter do canal João, hein? Jeff, você já está ao vivo, hein? Sim, eu estou aqui ainda Estou ouvindo Talvez tenha um pouco de delay Opa, ele está nos escutando Então, Jeff, para de responder aqui Certo, vou anunciar Só prossegue aí Para de responder a gente Só prossegue a sua notícia Que tem um delay Nas televisões que eu não entendo Por que existe, né? É uma ligação, sabe? Se eu ligar aqui do FaceTime Para minha namorada indo na China Não vai ter delay Mas... Certo, vou ignorar E, Jeff Só prossegue O que? Jeff, abaixa um pouquinho O volume da sua televisão E nos escuta pelo telefone Ok Bom, eu sou repórter do canal João e Vão Eu estou aqui em real... Cala a boca, pássaro do caralho! Estou aqui bem na frente realmente de... Bom, lugar nenhum Aqui é só um bom lugar para filmar Por causa da iluminação Só que para reportar para vocês Uma coisa que tem acontecido Que é realmente uma... Uma porcaria! Está acontecendo de um jeito assim péssimo As crianças estão tendo que ficar Em dezembro, no Natal Na escola por causa de recuperação Fazendo prova É uma coisa realmente... Devastadora de acontecer! E a gente não consegue entender O porquê que as escolas são tão rígidas a esse ponto, né? Bom, é só... É só... Ô! O filho da puta! Não faz... Seu arrombado! Volta aqui! Volta! Dá minha pílula, Jeff Dá minha pílula Dá minha pílula Não aguento... Não estou conseguindo Bom, eu sou o Jeff Bubi Pular Esse foi mais um Jornal em Vão O jornal que não mostra nada que você precisa saber E só perde o tempo da sua vida Muito obrigado pela audiência E vai tomar no cu! E o mais embaçado, assim... Aquela coisa, assim... Que pega a gente, assim... Pela aula Que frustra todo mundo É o que é a pressão Essa pressão que a gente sofre o tempo todo Que... Fazia qualquer um pirar Nessa situação Mas a gente... A gente resiste E não importa o lugar que a gente esteja Em qualquer lugar que a gente for Sempre vai ter aquela pessoa Pra nos fazer aquela pergunta Que a gente tanto adora responder E que a gente... Tanto evita E aí, João? Como que vai a escola? Tá da hora, mano Tá... Muito louco E aí, molequezinho? Como que tá a escola, mano? Ô, mano... Tá... Estudiosa, né, mano? Tamo indo... Na beleza E aí, João? Como que tá esse último ano aí, mano? E a escola aí? Como que tá indo? Ô, mano... Tá da hora Tô... Né? Ingressando... Que aí, João? Quer escolher a faculdade que você vai fazer, mano? Opa, mano... Pô, tô pensando assim... Tem umas 15, mais ou menos, que eu tô... Sabe... Quase escolhendo... Tem que ver... Tá? Mas ainda tenho tempo, né? É... Mano, o cu, hein? Esse carro aqui não serve nem pra fazer um take... Essa porra... Não pega... Né, cara? Opa, João... E aí, mano... Vai escolher a faculdade que você vai fazer agora? Segundo ano, moleque? Oi? Tô pensando ali ainda! Não tenho certeza! E aí, meus loucões e louconas desse Brasil... Tudo bem com vocês? Hã? E aí, João? Quanto tempo, dele? Ô, mano... Tá... Já tá sabendo o que você vai fazer... Né, mano? Primo ano tem que começar a pensar, né? Verdade, mano... É... Tô... Já tô... Me encaminhando, né? Pensando assim... Faculdade, né? Pô, tem tanta coisa da hora, né? É legal que essa pergunta só serve pra gente lembrar... Que a gente tá fudido, né? A pessoa pergunta pra gente... Puta, é verdade... Agora, mano... Que que eu vou fazer, né? Não... Não ajuda... Legal que eu tenho um roteiro aqui com meus tópicos... Eu escrevi uma coisa assim... A gente... O tempo todo estamos pensando... Não... E eu tô falando de escola, né? Que eu estudo... A gente... O tempo todo estamos pensando... João Pedro Clemente... Dia 13 da 9... E uma coisa engraçada é que a gente o tempo todo começa a pensar... Nas matérias... A gente começa a pensar... Porra... Eu preciso de ponto, né? Vamos ver qual que eu tô... Qual que eu tô... Vamos ver qual que eu tô precisando mais, né? Vamos calcular... Eu preciso... Vou começar com 24 pontos em química... Nos dois primeiros meses eu fiquei com 6 e 7... Então eu fiquei bem... Mas nessa aí eu fiquei com 12... Então pra conseguir 24 no último eu vou precisar de... No mínimo uns... 13... Pera... Eu só consigo fazer essa conta... Imagina como eu tô em matemática... E o pior é que toda essa pressão que eu já citei no decorrer do vídeo... Dobra... Quando você tá no terceiro ano do ensino médio... Quando você tá no terceiro ano, meu filho... Meu filho... Ninguém vai falar meu filho... Quando você tá no terceiro ano do ensino médio... A pressão em cima de você, mano... É uma pressão que fica... O ENEM... Matéria... Prevenção na aula... Senado... Como que você tá indo no ENEM... Faz 15... Teografia química... Nona de cor... Cuidado... E o pior é que as suas vozes... Na minha cabeça, velho... Tá sempre envolto... Se você é um professor meu e está me assistindo nesse momento... Por favor... Por favor... Vamo lá... Me ajuda nesse fim de ano... Por favor... Olha pelo lado positivo... Eu não consigo... Entrar na cabeça a sua matéria... Mas olha esse vídeo aqui... Ó... Ó... Você acha que é fácil fazer essa idiotice aqui? Não é... Reconhece um pouquinho assim... Um pouquinho assim... De capacidade... Eu fiz um vídeo bem idiota... Você conseguiria fazer um vídeo tão idiota assim? É bem difícil... Enfim... Esquecendo toda essa... Bobagem que eu falei o vídeo inteiro... Muito obrigado por assistir o vídeo inteiro... Eu peço por favor... Que se você não for inscrito... Você se inscreva no meu canal... Porque está foda... Também pedi pra você deixar o seu like... Se for... Alguma coisa assim... Que não for incomodar você... Assim você só... Desce um pouquinho a tela... Clica no botão assim... Um joinha... Se você ainda está na escola... E você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui... Copia esse link aqui ó... E manda pra um amigo seu... Não faz mal nenhum... Posta no Facebook assim... Aí galera... Marca a galera da sua sala assim... Caralho... Igualzinho... Ou não sei... Eu falo assim ó... Caralho... Olha que babaca... Vamos hit aí... Aqui na descrição está o canal da minha grande amiga Debbie Menezes... Que está completando seus 6 mil... Não sei se deve estar nos 7 mil inscritos... O canal dela é focado mais para as mulheres... Vocês vão gostar muito... Mas para os caras também tem umas dicas lá... De fotografia... Tem umas coisas legais... Então dá uma acessada lá... E se der ainda comenta lá que você veio por mim... Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui inteiro... Espero que esse vídeo não tenha sido em vão... Falou... E tchau... E aí João... Como que vai a escola... Meio? Então... Voltando... O que que tá indo? Pô... Vai bem mano... Eu tô... No último bimestre né... Tá... Tá legal...